Pô, tem meia hora que eu estou atrás de caminhão Vamos embora Você gosta de barulho? Uh, é cozy Não, eu comprei Cara, que cubo bonito, hein A minha furou pneu A dele é antiga e eu também É grau Nossa, vou cantar pneu Vou cantar pneu aí 3, 2, 1 3, 2, 1 Caralho, perado Pô, legal se ele fosse head center, viado Mas tá bom Caralho Ué Ih, engoliu Engoliu o negócio ali, ó É Ih, lasquei Ai meu Deus Uma assada na cara Eu nem olhei pra rua, mano Só fico com vocês Ih, o trem mesmo, ó Pode ir Pode ir Corre, senão a gente não atravessa hoje O que que você tá subindo aí, cara? Bele de Vai o majeluda Majeluda use Olha a vontade de espirrar, velho, mas não está vindo Vamos ver se esse cara sabe andar com o rio 2, igual a nós Aparentemente, está melhor de nada Está aqui como a gente passa agora Vem, 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 que dá tempo, eu acho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tô fudido agora Vem, 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 vem Valeu Eu também Tá xingando a bike Caralho 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 Deve ser Deve ser Caralho 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 Caralho